Presidente, é o seguinte, deixa eu começar exatamente com a pergunta que está para os nossos internautas, ouvintes, telespectadores, quem está acompanhando a gente, se realmente pode acontecer no Brasil efetivamente uma Liga Nacional de Futebol. Pode, presidente? É, eu digo assim, os últimos acontecimentos provam que ainda existe uma distância muito grande. O que acontece? Nós temos dois grupos, todo mundo sabe, eu faço parte da Liga Porte Futebol, que é um grupo muito coerente, né, liderado aí por, entre os maiores clubes, Inter, Atlético, Fluminense, Atlético Paranaense, Fortaleza, América, Curitiba, Cuiabá e vários outros clubes, e essa Liga, ela tem como princípio uma melhor distribuição de receitas no futebol brasileiro. Todo mundo sabe que até 2024 as receitas não vão mudar, que existem distorções nos contratos. A partir de 25, o que nós propusemos é que as receitas mudem. Há um mês atrás, eu vou precisar, se foi um mês, mas é mais ou menos isso, nós sentamos as duas equipes dos dois grupos, o da Libra e o da Liga Porte Futebol, onde nós colocamos com clareza os dois pontos que nos incomodam muito, né? O primeiro ponto é o ponto da manutenção dos valores de Flamengo e Corinthians. A gente entende, como pessoas de bom senso, que Flamengo e Corinthians merecem realmente ganhar mais. São os dois maiores clubes em termos de popularidade no país, e eles têm que ganhar de acordo com a sua popularidade, com o que eles têm efetivamente acima dos outros clubes, e não o que eles fizeram em um contrato que ficou distorcido, que ele tinha uma correção em cima de um produto que nem cresceu, que é o Pay Per View, e isso aí virou uma distorção monstruosa no país. Então é a coisa assim, de 170 milhões de Pay Per View, conta 20, 30 dos grandes, o América recebe um milhão. Então isso, nós temos que acabar com isso. Então esse é um ponto que está pegando. E o segundo ponto é que quando você divide a audiência, a audiência no Brasil, você não tem essa precisão de quanto que é de audiência, quanto que é... Então a nossa tabela, ela tem valores definidos. O segundo ganha tanto, o quarto ganha tanto, o sétimo ganha tanto, em percentual. E a tabela da Libra, uma tabela que não tem essa clareza. Vai se calcular pela audiência, coisa que vai virar distorção de novo. Esses dois pontos foram discutidos exaustivamente. Nós da Liga Forte Futebol até entendemos e tentamos chegar no entendimento de manter esse privilégio Flamengo e Corinthians por três anos e não cinco como eles querem. Não houve a resposta. É, não tendo a resposta, o que que a gente vê no mercado? A gente vê o movimento dos fundos. O nosso trabalhando pra que as coisas aconteçam e o deles trabalhando pra que as coisas aconteçam. Mas os clubes da Libra, especificamente Vasco, Botafogo e Cruzeiro, já enxergaram que esse modelo, além do Palmeiras, que entrou em guerra direta com o Flamengo, já enxergaram que o modelo deles é um modelo que vai privilegiar as diferenças no Brasil. Então você me perguntou você acha que vai sair a Liga? Eu acho que não tem jeito de não sair. Para o futebol crescer. Se o futebol quer crescer, ele tem que crescer. E a minha sugestão, que eu já falei várias vezes, as pessoas acham que eu estou brincando, eu acho que nós temos que fazer uma Liga de 39 contra 1, já que o Flamengo não aceita. Toda conversa que a gente vai ter, o Flamengo não aceita. Então vamos fazer uma Liga de 39 e o Flamengo vende os direitos dele sozinho, ele entra nos critérios da Liga, mas a parte financeira faz ela independente. Eu acho que esse é um caminho que não duvido que isso vai acabar acontecendo, não. Mas, e é lógico que isso aí é uma alusão de uma ideia que acho pouco provável inicialmente que aconteça, mas existe uma briga de fundos e uma briga de critérios. Todo mundo sabe que o nosso critério é o mais justo, mas ninguém peita o Flamengo e o Flamengo diz que não aceita. Então hoje é um impasse. E esse impasse tem que ser superado. Como é que você vai substituir um campeonato brasileiro, que é organizado com a CBF, para todos, da forma que é, para fazer uma Liga que não tem os 40 clubes? Tem que ter os 40 clubes. Eu acho que nesse momento nós estamos vivendo um impasse ainda um pouco maior do que eu esperava para esse momento. Tomara que haja um pouquinho de coerência quando os outros clubes começarem a aderir e mudar de ideia e o Flamengo aceite algumas mudanças. Ô Salo, um abraço para você, Daniel Seabra, boa noite. Você não acha que é complicado para a gente, para o torcedor, para a imprensa, até para os dirigentes também, acreditar que vai sair a Liga, seria Liga, né? Liga pressupõe União e a gente até falei sobre isso agora há pouco. Uma Liga que já nasce rachada, porque são duas ligas diferentes e ela tem que se tornar uma através de discussão e aí convencer o Flamengo. você não acha que está muito complicado, não? Acho, acho que está muito complicado e acho o seguinte, de todo jeito, o que vai acontecer? Vai terminar o contrato de televisão. Essa discussão, ela vai ter que haver em dois mil e vinte e cinco. Ou os clubes vendem em conjunto, ou vendem o grupo da Liga Forra de um lado, o grupo da Libra do outro. Então, nesse momento, os clubes ainda não chegaram à conclusão que se se unirem, todos vão ganhar mais. E hoje nós temos duas brigas, nós temos a briga dos critérios e temos a briga dos fundos também, que o Mubadala comprou, está querendo comprar o direito da Libra e o nosso é outro fundo, que é o Sereguete. Sereguete. Então, hoje, o momento está muito conturbado e muito difícil, só que nós estamos falando de dois mil e vinte e cinco. Nós não estamos falando de agora. Até dois mil, esse ano e o ano que vem, o campeonato vai ter sua destinação normal. É, é, eu acho assim, é, é, que a gente tem usado muito o bom senso, mas nós não descobrimos a fórmula de, de fazer essa união. Ô, Salom, de um lado, fala-se numa proposta de cerca de quatro bilhões, né, por parte do Mubadala. E do lado do Forte Futebol, tem valores já que você poderia falar com a gente? A nossa proposta é maior que a do Mubadala. A nossa proposta, se vier os quarenta clubes, é quatro vírgula setenta e cinco bilhões para distribuir os clubes, tá certo? E a nossa proposta é muito mais rica que a do Mubadala, porque ela, ela aceita comprar os direitos só dos clubes que assinaram com o Fute Sereguete. Então, nós estamos caminhando agora com o Temesheet para que a gente venda desses clubes da Liga Forte Futebol, vinte por cento dos direitos para os próximos anos, que vai entrar um bom recurso para todos os clubes da Liga Forte Futebol, independentemente do acordo, coisa que a Libra ainda não demonstrou que vai fazer. A Libra está falando nesses números todos, desde que haja os quarenta clubes. É, agora tá vindo, tá vindo uma, uma discussão aí do, 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 da Libra querer comprar por um valeu menor, mas todos os valuations da Libra são abaixo dos Sereguete. Eu fico muito tranquilo que essa parte nós estamos muito melhor aqui em Oados que os clubes da Libra. E aí vem aquele famoso, a pressão, é, do, 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 no Brasil, toda vez que você tá discutindo direitos, né? Aí vem a pressão de um, pressão de outro, mas nós estamos muito tranquilos e vamos seguir, é, 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 do jeito que nós estamos fazendo. Vamos assinar, vamos vender os direitos, vinte por cento, depois disso vamos continuar tentando o entendimento. Esse é o caminho normal. Enquanto a, o, a Libra não abrir pra mudar os critérios, até outro dia o, 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 o dono do fundo me telefonou e eu falei claramente com ele. O América não vai mudar, é, é, não foi, não vai mudar de, de lado. Esse lado tá definido, nós estamos há dois anos discutindo o que que é melhor pro futebol. Agora, não impede daqui a seis meses que os dois grupos sentem e se unam. Nós estamos falando de dois mil e vinte e cinco, nós ainda temos um pequeno prazo. Agora, Salom, quando você fala em dois mil e vinte e cinco e a liga, né, renegociando aí os direitos e tudo mais, é, a estrutura, a organização disso tudo já é pensada? Tudo, tudo é pensado, é tudo feito por profissionais, ela deixa de ser uma organização amadora, os clubes não vão ter a participação, os clubes vão fazer parte de um conselho de administração, isso tudo tá desenhado, é lógico que nós não estamos falando ainda de uma liga, né, Dimar? Que a liga tem que ter os quarenta clubes, nós estamos falando de venda de direitos de alguns clubes. Na hora que for transformar em liga, vão, as regras todas têm que estar definidas, tá certo? Olha, eu, eu, assim, eu, eu, eu fico abismado e me, isso me remete ao tempo que a Globo comprava os direitos e ficava pressionando e tal, que é um absurdo, nós não temos isso já definido até hoje, essa é a minha opinião, é um absurdo, por causa de um clube. Gente, que esse clube venha dos direitos deles separados e aceite as regras da, da, da liga. Pronto, acabou. Dentro de lei de trinta e nove, desde que ele esteja de acordo com a organização do campeonato contra o outro, vamos, vamos seguir em frente, né? Acho que esse é o caminho que tem que ser feito.